Música No passado remoto surgiu Junto ao norte Pará no Brasil Na estrada de ferro Bragança O voado de grande esperança Que através da união conquistou Esta serra de grande valor Desde solo ostentante do fruto ananim E almejante de glória sem fim Pioneiro voltou, voltou pra ficar Agora o trabalho já vai começar Pioneiro é de luta, é homem de fé Sou quarenta e cinco do que der e viria Saneamento, saúde, educação Lazer e casa própria, pioneiro irmão No dia sete de outubro eu vou votar Pioneiro é meu prefeito, a Nanideua vai mudar Eu vou votar, pioneiro vou Quarenta e cinco eu vou votar com amor Eu vou votar, pioneiro vou Quarenta e cinco é pioneiro Vote pioneiro, pioneiro, pioneiro mais Eu quero mais, eu voto pioneiro Vote pioneiro, pioneiro, pioneiro mais Eu quero mais, eu voto pioneiro Vote pioneiro, pioneiro, pioneiro mais Eu quero mais, eu voto pioneiro Vote pioneiro, pioneiro, pioneiro mais Eu quero mais, eu voto pioneiro O povo quer de novo, ele merece ficar O que ele tá fazendo, fez demais, ele fará Agora é pioneiro, pioneiro de novo, vote 45 no prefeito do povo Primeiro é certeza de que vamos avançar, vote 45 a Nandeua, vamos lá Agora é pioneiro, pioneiro de novo, vote 45 no prefeito do povo 45 não para, não para não, 45 é pioneiro meu povão 45 não para, não para não, 45 é pioneiro meu povão Se não vem trabalhar, não nega a batalha, não esquece da gente É nosso médico competente Doutor Daniel, é amor, é paixão É nossa gente unida, é a Nandeua de coração Tem forças pra mudar, fé pra acreditar Juventude pra seguir em frente, pra fazer o efeito Queremos Daniel, 15 pra nosso prefeito Faz acontece pra quem se trabalha e sabe a direção Queremos Doutor Daniel, somos a Nandeua de coração Faz acontece pra quem se trabalha e sabe a direção Queremos Doutor Daniel, somos a Nandeua de coração Baptista Notreéd ou Doutor Daniel, somos a Nande